a comunidade online, que é, houve muita, muita gente que se manifestou, o Tony não sabia disso e estava a dizer a sério, e o Tony é de Sporting, mas quando tu referiste, na final, portanto, eu acho que Portugal inteiro estava a ver aquela emissão, e tu referiste a vitória do Benfica, e muita gente ficou muito, muito revoltada porque tu tinhas mencionado a vitória do Benfica como sendo equivalente à vitória do Salvador, tu queres falar sobre isso? Eu vim, como disse, vim a correr, portanto, fiz aquela passagem toda, o Salvador vibrou muito com a vitória do Benfica. Então, porque o Salvador é benficista, não é? É benficista, nós tínhamos, lá, tão longe, mandávamos mensagens, eram todas mensagens do que aconteceu aqui, o Papa, a vitória do Benfica, e, portanto, eu disse, Salvador, estás feliz por duas razões, porque o Benfica ganhou, e, portanto, se tivesse sido o Porto, ou se tivesse sido o Sporting a ganhar, quer dizer, nós estávamos a falar, eu estava a falar do que era vitorioso, e é sempre assim, quer dizer, é um bocadinho glória aos que vencem, e honra aos que perdem. Eu não, tenho amigos em todo lado, não sou de Sporting de miúdo porque o meu pai é e porque gosto, mas eu não quis ofender ninguém, as pessoas dizem que eu lhe estraguei a noite, peço desculpa se isso aconteceu, mas também não é caso para tanto. Ótão, e tu já se ofereces isto, porque quando se fala de clubes...